E aí galera, minha senhora do Senhor Jesus parando agora Amigo Luciano, deixa eu te mostrar uma coisa aqui Eu vou fazer tipo um exemplo pra você entender Fica melhor pra você aí, entendeu? Pelo vídeo que você mandou pra mim Se você fizer isso aqui vai ficar bacana Vou dar uma simulação aqui, um exemplo, né? Ó, vamos dizer que tá aqui o eixo, né? O eixo da máquina, então ele tourou aqui, não foi? Ele tourou, pra, não é isso? Ele tourou isso aqui, que é o eixo Um exemplo, o eixo, tourou Então é aqui onde você tá, que você botou o vídeo, né? Onde tá a alavanca da máquina Então vamos lá, sobrou esse pedaço, né? Que tá aqui, o que é que você vai fazer, ó? Vou te levar pra cá, meu filho Tomar meu filho aqui, filmar Então, o que é que você vai fazer, ó? Lá no eixo, que sobrou lá o pedaço Que tá lá no vídeo parado na máquina Você vai fazer isso aqui, ó Como se fosse isso aqui, né? Você vai furar, mandar o torneiro furar centrado O torneiro sabe fazer isso aqui Ele vai furar E abre uma rosca lá De oito milímetros Parafuso Allen, entendeu? Então ele vai fazer o furo lá Sei lá, vai botar uma quantidade boa pra dentro, né? Vai abrir a rosca Com o parafuso de oito milímetros Ele vai apertar Vamos dizer que isso aqui é o parafuso, ó Então ele vai aqui, ó Primeiro processo Ele vai roscar, roscar, roscar Vai topar, não vai topar? Quando ele topar bem aqui Com o parafuso inteiro Com a rosca grande, né? Quando ele vai topar aqui, ó Beleza? Topou Aí ele vai furar aqui, ó Entendeu? Ele vai furar Fura e bota um pino Resolvido essa aqui Aí essa parte aqui Que tá no braço da máquina Você tira os pinos lá direitinho Deixa só o eixo O mesmo eixo Entendeu? Ele bota no torno E vai fazer Essa mesma coisa aqui, ó Vou te mostrar Ver se eu consigo Já mostrar bem Vai fazer a mesma coisa Desse lado O que sobrar No vídeo que você botou Do eixo O próprio eixo original Ele vai fazer a mesma rosca Só que já vai no torno Bota na placa Fura centrado Abre também uma rosca De oito milímetros Para que? Então Já E esse parafuso Tá aqui preso Lá na parede da máquina Tá com pino Ele já vai serrar aqui, ó Não vai deixar essa rosca Ele vai serrar Aí é quando você vai entrar, ó Com aquele eixo aqui, ó Tá entendendo? Enroscando Quando ele enroscar Ele vai dar o que? De encontro, varão, ó Entendeu? Manda colocar lock time É um produto que tem Aí ele vai enroscar até topar Quando juntar aqui, ó Ele aperta bem apertado E dá ali outro pinozinho aqui, meu amigo Acabou o teu problema, meu amigo seu Tá resolvido, tá? Se você não entendeu Esse vídeo é um vídeo demonstrativo aí Pra entender o exemplo Do que você vai fazer Se você mostrar esse vídeo aqui Pra o torneio Ele já vai entender tudo Obrigado, meu irmão Muito perdão Desculpa Porque eu não pude lhe atender na hora Que eu tava trabalhando Cheguei agora Da luta, meu irmão Mas que Deus abençoe Espero que você entenda o vídeo Valeu Fiquem com Deus Todos